Sorocaba, atenção, confirmou um caso de flurona, que é a dupla contaminação por covid-19 e influenza. A paciente, uma mulher de 22 anos, passa bem. Ela não apresenta sintomas graves e está fora do período de transmissão do vírus, ou dos vírus, não é? Em São Paulo já foram registrados 110 casos de infecção simultânea, 59 só na cidade de São Paulo. Posto de atendimento exclusivo para tratar sintomas gripais em Itu. Detalhes ao vivo com o repórter Basílio Magno, que está por lá. Oi, Basal, o que você conta pra gente sobre isso? Boa tarde. Olá, Basal, boa tarde pra você, boa tarde a todo mundo acompanhando o Machete de Noticidade. Pois é, esse pronto atendimento foi reaberto aqui, anexo à Santa Casa. Esse local aqui onde tem essa tenda é um prédio que fica no mesmo espaço aqui da Santa Casa. E funcionava, inclusive no início da pandemia, durante a pandemia, como um posto de atendimento, de pronto atendimento para casos que se tomam aí de covid-19. O que acontece? Com esse aumento dos casos de síndrome gripal e também vários casos com suspeita de covid, a Prefeitura decidiu reabrir esse pronto atendimento, o Barazal. E várias pessoas estão aqui, e foi reaberto hoje, né? Várias pessoas estão desde cedo aqui, desde as 9 da manhã, pelo menos, eu conversei com algumas pessoas que estão aguardando atendimento, né? Eu conversei com a secretária municipal de saúde de Itu, a Janaína Querino Camargo, ela confirmou que houve um aumento nos casos de síndrome gripal na cidade. Vamos ouvir. A gente acredita que hoje esteja em torno de 40% esse aumento, com uma tendência ainda de crescimento. É passado pela triagem, realizado o teste para a covid e depois tem o atendimento médico também. Se houver uma medicação, alguma coisa, também é dispensado aqui e já sai com o diagnóstico covid ou síndrome gripal. Lembrando que esse pronto atendimento aqui para casos de síndrome gripal, ele vai funcionar todos os dias, na verdade, todos os dias das semanas, de acordo com a Prefeitura de Itu, das 7 da manhã até as 10 da noite. O serviço, instalado aqui no prédio da Santa Casa, fica exatamente no acesso pela rua Pedro de Paula Leite, sem número, e atenderá casos de gripes com sintomas mais leves e moderados. Esse atendimento será prestado, isso é importante falar, ali na Unidade Básica de Saúde, UBS 11, situada na rua Osasco, sem número, em Cidade Nova 1, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até 7 da noite. Então, pessoal aí dessa região, Cidade Nova, não há necessidade. Não, Baraz, aqui não, aqui é na região da Santa Casa aqui, a gente está. O Cidade Nova é um outro, né? É uma UBS para dar um reforço. É, eu pensei que era o só, Barazinho, desculpa, mas dá a informação aí. Não, tranquilo. Esse aqui foi reaberto hoje, né? E a Prefeitura disse que abriu um outro lá no Cidade Nova. Na verdade, na UBS lá do Cidade Nova, que lá o atendimento é das 7 da manhã às 7 da noite. O novo endereço, segundo a Prefeitura, passa a funcionar nesta semana e tem por objetivo atender também pacientes com suspeita de gripe, considerado aí o aumento, como a secretária falou, de aproximadamente 40%. Então, você está do lado de fora dessa unidade aí, de atendimento gripal, até porque a gente está preservando, né? Não só as pessoas que estão lá, como também a nossa equipe. Evitar o máximo possível e ficar muito perto. Então, você está do lado de fora. Você tem, você deu uma olhada lá, você tem informações para a gente, como é que está nesse momento aí? Está muito cheio? Quantas pessoas, mais ou menos, ou Baraz? Baraz, quando nós chegamos aqui, tinha pessoas aguardando aqui, várias pessoas sentadas aguardando aqui, nas calçadas, né? Nas calçadas aqui, dos dois lados da rua, né? Então, assim, agora diminuiu, com a nossa presença aqui, até acelerou o atendimento, né? Diminuiu bastante. Mas, deve ter, segundo informações apuradas por nossa equipe aqui, cerca de umas 80 pessoas ainda esperando para serem atendidas aqui, Barazal. Bastante. Então, a medida é bastante, bastante gente. Homens, mulheres, crianças, pessoas com mais idade também. E eu tenho uma outra informação, Barazal, que é importante a gente falar também. Aos fins de semana, pessoas com suspeita de síndrome respiratória e síndromes gripais, devem se dirigir aqui ao PA, das 7 da manhã às 10 da noite. Então, assim, todo mundo na cidade que estiver com suspeita, deve se dirigir até aqui. A unidade de pronto atendimento, a UPA, no bairro Nossa Senhora Aparecida, ou ao pronto atendimento municipal da Vila Martins, ambos com funcionamento 24 horas, Barazal. É o que informa a Prefeitura. E nós tivemos também atendimento, um reforço no atendimento em Serquilho. Aproveitar para dar informação aí, prestar serviço, a Prefeitura de Serquilho abriu mais duas unidades para atendimento exclusivo de pacientes com sintomas respiratórios. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, informa que a partir dessa quinta-feira, dia 6 de janeiro, Serquilho terá três unidades de saúde exclusivas para atendimentos de pacientes aí com sintomas respiratórios e gripe aí também com suspeita de Covid-19. Então, vamos lá. Na UBSF Vila São José, que fica na Rua Bahia, na Vila São José, na UBSF do Parque das Árvores, na Rua Natale Luzivoto, no Parque das Árvores, e na Nova Serquilho, que fica na Rua São José, 1080, no Nova Serquilho. As unidades, de acordo com a Prefeitura de Serquilho, funcionam de segunda a sexta, das sete da manhã às cinco da tarde, com equipe de enfermagem, médicos, recepção, higienização, coleta de exames para Covid-19. Baraza. Confirma, continua comigo aí, Basílio. Continua comigo aí, pode voltar para mim aqui? Continua comigo aí, porque está chegando no meu celular aqui, está no teu celular e chegou aqui para mim também. O Tiago lá de Varza está mandando para a gente aqui, ó. Começou a funcionar na manhã de quinta-feira, hoje, portanto, a unidade exclusiva para atendimento de pessoas com sintomas gripais em Varza Paulista. A unidade funciona todos os dias, das sete da manhã às dezenove horas. Atendimento feito antes, é feito onde antes era o CTA, centro de testagem e acolhimento no prédio do Hospital Dr. Alcípio, atrás da UPA. A ala exclusiva para atendimento de síndrome gripal está localizada na Avenida Eduardo de Castro, 65 do centro. Portanto, atendimento também exclusivo em Varza Paulista. Só isso, Basílio, posso seguir o jornal aqui? Pode sim, Varza. Só para falar uma coisa importante, eu conversando aqui com as autoridades de saúde, me informaram o seguinte, eu perguntei, a que se deve esse aumento aí de síndrome gripal, até mesmo dos casos de Covid? E falaram o seguinte, ó, diretamente, Basílio, as aglomerações de fim de semana, as festas de fim de ano. Então, assim, não é brincadeira esse negócio de aglomeração, Varza. Tem cidades, né, importantes, já, inclusive, cancelando, né, o carnaval. Rio de Janeiro cancelou o carnaval de rua. São Paulo cancelou. São Paulo também, é, informou, cancelou o carnaval de rua. Então, eu acho que tem que pensar nesse momento na saúde da população, de todos nós, não é, Varza? Não é o momento de aglomeração. Não, não é o momento. Obrigado, viu, Basílio. Obrigado pelas suas informações. Não é o momento de aglomeração, porque agora tem, além da Covid, tem a gripe.